Quer descobrir quanto ganha um youtuber? Vou te dizer. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou fazer aqui a estimativa de ganho do canal do Caçadores do Sul. Esse canal que foi criado em novembro de 2018, já ultrapassa a marca de 100 milhões de visualizações no YouTube, tem 530 mil inscritos e nos últimos 30 dias o canal ganhou 25 mil novos inscritos. Então se você não conhece esse canal ainda, né? Se inscreva lá, dê essa força para eles, beleza? Para não fazer estimativas de ganho. Porque segundo o site Social Blade, o canal ganha entre 1.500 dólares a 23.700 dólares. Só que esse cálculo do site aqui é pelo RPM a 25 centavos e esse cálculo é pelo RPM a 4 dólares. Mas não creio que o canal ganha tão pouco quanto 25 centavos de RPM e nem tanto quanto 4 dólares. Para quem não sabe, o RPM vai explicar mais à frente na parte da calculadora. Então a melhor forma de chegarmos próximo ao que provavelmente o canal ganha é vindo aqui, ó. Na quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias. Porque o YouTube paga por visualizações. Então se eu quero assumir aqui, lá na calculadora. 5.917.000. Isso aqui foi a quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias. Então o primeiro passo do nosso cálculo, dividirmos por mil. Porque o YouTube paga a cada mil visualizações. Segundo passo, multiplicamos pelo RPM, que significa receita por mil, que é o pagamento mínimo do YouTube. Que ele paga para todas as visualizações, independente se tem anúncio ao vídeo ou não. E para isso eu vou usar o RPM do nosso próprio canal. Que ela falou que a gente sabe que realmente o YouTube está pagando no momento. E o nosso RPM gira todo de 70 centavos de dólar. Então multiplicamos por 70 centavos. Que é igual a 4.141 dólares e 90 centavos. Então está aí pessoal, a estimativa é em dólares. Mas creio que vocês querem descobrir quanto que dá isso em reais. Então vamos converter. Hoje o dólar está valendo 5,13. 5 reais e 13 centavos. Então vamos multiplicar esse valor e chegar no resultado final. Lembrando que o resultado final é em valor bruto, sem desconto de importes e taxas. E se está gostando aí do nosso vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso não vai mudar muito. Beleza? Então vamos lá, resultado final. Multiplicamos por 5,13. Que é igual a 21.247 reais e 94 centavos. Então está aí pessoal, a estimativa de ganho baseada nos últimos 30 dias. Lembrando que esse valor varia de mês a mês, de acordo com as visualizações do canal. Diz aí para a gente, achou que era mais? Achou que era menos? E se quer que eu faça um vídeo do seu YouTube preferido, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.